Esse é o DJ Bogan, da CDR, o Paredão dos Cria tá em outro patamar, valeu! Então vem, não vem, com a xereca pro trem, que assim eu passo mal, tu vai gozar, moçando no parafão. Então vem, com a xereca pro trem, que assim eu passo mal, tu vai gozar, moçando no parafão. A boca tava durando, olha só o que os cria a porta, a boca tava durando, olha só o que os cria a porta. Troca de pistola, igual troca de chota, troca de pistola, igual troca de chota. Cada dia da semana, nós compro uma peça nova, uma troca de pistola, igual troca de chota. Uma troca de pistola, igual troca de chota, cada dia da semana, nós compro uma peça nova. Não tô nem aí, se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xereca. Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta, parte de do baile, reventa a minha xereca. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta, parte de do baile, reventa a minha xereca. É que eu separei um base e atipar mais dois hoje E o lançar já tá pra chegar Porra, as piranhas, malandra que hoje tem close Várias fotos pra tirar, não vem, não vem Pra xerecar pro trem E assim eu passo mal Turma e goza, poçando no parafão Não vem, pra xerecar pro trem E assim eu passo mal Turma e goza, poçando no parafão A boca tava durando, olha só que os cria a porta A boca tava durando, olha só que os cria a porta Troca de pistola e vou trocar de xota Vai bocão mandar pra ela Troca de pistola e vou trocar de xota Cada dia da semana nós compro uma peça nova Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai de dia do baile, reventa a minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ do baile, inventa minha série Você tá curtindo o baleirão? Dois dias, segura